Oi, eu sou o Lucas Ischi, tô aqui no canal da D-Link Brasil pra mostrar a nova câmera DCS860LH. Na verdade, a câmera em si não é nova, né? Mas essa aqui é a nova versão dela, é a V2, que trouxe algumas novidades bem legais. Por exemplo, na primeira versão da V860LH, a resolução dela era apenas HD, e agora, na V2, a resolução já é Full HD, ou seja, você tem uma definição de imagem muito melhor. Sem contar que a lente mudou também, antes o ângulo de visão era de apenas 120 graus, e agora ela consegue enxergar a 140 graus. E isso basicamente significa que na imagem da câmera, você vai conseguir captar uma área bem maior do seu ambiente. Sem contar que agora também existe uma inteligência artificial dentro da câmera, que consegue identificar humanos, por exemplo. Ou você pode até limitar pra que a câmera apenas detecte o movimento em algumas áreas em específico, como janelas, portas ou áreas pré-configuradas por você. Enfim, são várias novidades, bora fazer o unboxing dessa câmera pra vocês verem o que vem dentro da caixa dela. Música Música E bom, dentro da caixa vieram os documentos, os manuais, e logo de cara você vai encontrar ela, a DCS-8000H V2. É uma câmera bem bonita, elegante, discreta, né? Justamente pra não chamar muita atenção. Você vai reparar que na parte da frente tem a lente grande angular dela, um LED infravermelho pra enxergar no escuro em até 5 metros, sensores de movimento, e também um microfone pra ouvir o que tá acontecendo no ambiente. Na parte de trás tem a entrada micro USB pra energia, na parte de cima tem o logo da D-Link estampado, e na parte de baixo o código QR para fazer a configuração dela. Além da câmera em si, veio também a base, pra caso você queira deixá-la presa na parede, e o seu kit de montagem, inclusive com os parafusos e buchas. E veio também a fonte de energia, lembrando que essa câmera aqui não possui bateria integrada, então mesmo que você vai deixá-la na parede, é necessário ligá-la na tomada. E claro, você pode deixá-la em cima de mesas também, porque ela tem pezinhos de borracha pra ficar de pé. Então, assim que você arrumar um espacinho pra ela, é só ligá-la pela fonte de energia que veio junto, e baixar o aplicativo My D-Link. Toda a configuração é feita por esse aplicativo, então baixe ele em seu smartphone, e vamos fazer a configuração juntos agora. Bom, a configuração é bastante fácil, tô com o aplicativo My D-Link aberto aqui já. No aplicativo em si, primeiramente você vai ter criado a sua conta, e depois é só vir aqui e clicar em adicionar dispositivo. E o próximo passo é você ler o QR Code que tá debaixo da câmera. Então se você clicar em digitalização, ele vai permitir que você consiga ler o QR Code que está na etiqueta na parte de baixo. E agora, nesse momento, basta conferir e ver se sua câmera está piscando no LED laranja. Se estiver, é só clicar em avançar. Legal, aqui temos duas opções. A câmera DCS860H-V2 vai ser conectada em alguma rede Wi-Fi. Automaticamente o aplicativo sugere pra que você conecte a câmera na mesma rede Wi-Fi que você está conectado. E se você quiser manter dessa forma, é só clicar em OK. Mas vamos supor que você quer conectar a sua câmera em uma outra rede Wi-Fi na qual o seu smartphone não está conectado nesse momento. É só você clicar na opção Não, eu não quero conectar-me a esta rede. Que então, ele vai pesquisar as redes Wi-Fi disponíveis no ambiente pra que você selecione uma e conecte a sua câmera. No nosso caso, nós iremos manter a mesma rede que o meu smartphone já estava conectado mesmo. É só clicar em OK então. E nesse momento, a câmera está sendo vinculada na nuvem, é só aguardar um pouquinho. E bom, agora pra finalizar a configuração, você pode nomear essa câmera com algum nome que você desejar. Por exemplo, eu vou colocar DCS8600H-4. E em Contato Designado, você pode definir um contato em caso de emergência. Então é só clicar em cima dele. E aí você pode selecionar um número direto dos contatos do seu smartphone ou então selecionar a entrada manual para definir manualmente mesmo. Assim que você definir um contato de emergência, é só clicar em Avançar. E pronto, agora a câmera já foi instalada com sucesso. O aplicativo irá te mostrar também a possibilidade de você já adicionar a DCS8600H no plano de gravação em nuvem gratuito. É só você deixar essa bolinha aticada que automaticamente a gravação em nuvem já estará funcionando de forma automática pra você. E então você pode clicar em Concluído. Existem várias regras de automação que você pode criar dentro do aplicativo. Mas na primeira configuração, o próprio aplicativo já cria uma automática pra você. Nessa primeira regra criada automaticamente na primeira configuração, basicamente ele vai fazer o seguinte. Sempre que a câmera detectar uma pessoa na frente dela, ela vai, primeiro, gravar um vídeo e deixar armazenado na nuvem pra você ver quem era essa pessoa. E segundo, te avisar no smartphone através de uma notificação por push. Isso é muito útil pra quando você tá trabalhando, viajando, alguma coisa assim. Sempre que a câmera detectar alguma pessoa no campo de visão dela, você vai ser avisada e a câmera vai gravar esse trecho na nuvem também pra você poder ver depois. E então aqui é só clicar em OK e pronto, a sua câmera já está configurada. O aplicativo irá te fornecer também um teste gratuito pra você experimentar o nosso plano de 5 dias. Caso você queira experimentar, você pode testá-lo aí por 14 dias de forma gratuita. Caso você não queira, é só clicar ali em cima em Mais Start. E pronto, teoricamente agora a sua câmera já está configurada, é só clicar aqui em Visualizar e vamos ver se ela já está funcionando. E é isso. Estamos vendo em tempo real a imagem da câmera DCS-86LH-V2. Muito legal, né? Mas o mais interessante é que tem muito mais coisas que você pode explorar nesse aplicativo. Lembra que eu disse que foi criada uma automação e toda vez que a câmera detectar uma pessoa, ela iria gravar na nuvem e também iria me notificar por push? Essa automação tá criada aqui dentro do aplicativo, no menu automação. E inclusive você pode modificar ela ou criar alguma outra por cima. Mas você pode conferir aqui no menu de eventos e gravações, todas as gravações que estão armazenadas na nuvem, pra você ver o que aconteceu na sua casa durante o tempo que você ficou por fora. O aplicativo MyDelink é bastante completo, você pode encontrar várias configurações nele, e nós temos uma playlist aqui no YouTube ensinando a mexer em cada uma dessas configurações. Enfim, espero que vocês tenham gostado aqui da DCS-86LH-V2, e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!